Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Digão, aqui da Loja do Profissional. E hoje eu vou passar pra vocês aí um vídeo muito bom, muito instrutivo também. Com fabricantes top de linha ITW, com os produtinhos ADPRO. Vou mostrar pra vocês aí, com poucos produtos aí, você consegue desenrolar uma lavagem e uma higienização de um tecido em geral muito bem. Se liga só, que esse vídeo aí ficou bem legal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os produtos ADPRO. Eu sei que muita gente já conhece esse produto no mercado, mas vou falar rapidinho a história aí deles, tá bom? Quem faz a fabricação desse produto justamente é a ITW, tá? A ITW é uma empresa multinacional gigantesca, tá bom? Esses produtinhos ADPRO são fabricados ali em Taubaté, uma empresa gigante também, nacional, tá bom? E hoje eu vou falar pra vocês de produtos específicos pra lavagem e higienização de estofados. Porém, essa marca ITW e ADPRO tem diversos outros produtos também, para diversos segmentos diferentes. Mas o que interessa hoje pra gente é estofados. Eu sempre falo, toda vez que eu pegar um estofado pra fazer lavagem e higienização, eu tenho que fazer duas perguntas. Qual é o tipo de sujidade e qual é o tipo de tecido? Com essa informação eu consigo desenrolar qualquer problema. Por exemplo, eu peguei uma sujidade orgânica, pesada, eu tenho que fazer uma pré-lavagem. Digam, qual é o produtinho da ADPRO que eu consigo fazer uma pré-lavagem e remover uma mancha ou uma sujidade orgânica? Eu tenho dois produtinhos excelentes. O primeiro deles é o Limotec, tá? Pra quem não conhece aí, o Limotec é um produto, um solvente natural que se chama de limoneno. Esse solvente natural pode ser aplicado em qualquer tipo de tecido. Eu utilizo ele puro, sobre a mancha, batom, chiclete, pigmentação, orgânico. Em geral, ele promete e cumpre com o que é a função dele aí, beleza? Ele remove a mancha com muita facilidade. E na pré-lavagem também eu posso utilizar o outro produto, que é outro tipo de solvente. Mas também é um solvente natural. Ele se chama Pinho Gel, tá? Pra quem não conhece, o Pinho Gel é um detergente, tá? Desengraxante. O pH dele é levemente alcalino. Pode utilizar também qualquer tipo de tecido, não tem problema nenhum, tá? Ele é extraído justamente no terpeno do Pinho. Então é um solvente natural do Pinho. Esse produto numa pré-lavagem, eu garanto pra você, principalmente, 90% no tecido é mancha orgânica. Ele vai resolver o seu caso aí. Quando eu peguei uma mancha orgânica, você viu que a Depró aí consegue desenrolar pra vocês. Digam, eu não peguei mancha. Eu peguei um sofá que tá muito encardido. O que eu vou utilizar? Eu sempre falo, na lavagem e higienização, existe o arroz e o feijão, tá? O detergente e o peróxido de hidrogênio. O produto que vocês devem conhecer, que eu mais falo aqui nos meus vídeos, justamente, é o Carpetec. Esse produto aqui, ele é muito bom. Além de ele fazer a limpeza de sujidades orgânicas, tá? E sobre o tecido, esse produto também, ele amacia as fibras. Olha que legal. Esse é o diferencial dentre os concorrentes. Muito top, né? Então, eu utilizo o Carpetec e, posteriormente, eu utilizo o peróxido de hidrogênio, que ele se chama Caox. O Caox, por ter peróxido de hidrogênio, ele faz a higienização e a neutralização de odor. Então, se você pegar um tecido aí que tá com mau odor, por exemplo, eu utilizo o Caox aí numa direção 1 para 10, 1 para 40, até 1 para 50 aí, porque ele desenrola muito bem para fazer a higienização e a neutralização de odor. Então, você viu aí que o arroz e feijão da lavagem da Adeproa e da ITW é o Carpetec e o Caox. Os mais comercializados, os mais utilizados no dia a dia. Digão, no começo do vídeo, você falou pra mim o seguinte, depende do tipo de tecido e o tipo de sujidade. Digão, quando o tecido é natural, qual produto eu utilizo? Natural é o seguinte, linho, algodão, seda, tecidos nobres. Tem uma cartinha na manga também, que a Adeproa não vai deixar a desejar, que é um produto muito bom. Neutec. Existe o Neutec SC, que ele é super concentrado e também existe o Neutec HC, que ele é hiper concentrado. Esse produto aqui é um detergente neutro, que não agride as fibras e pode utilizar sem problemas. E lembrando, sempre que utilizar um detergente, tem que utilizar o peróxido de hidrogênio, que no caso é o Caox. Então você viu que a Adeproa tem um kit de produtos aí completo pra atender o seu dia a dia. Mas faltou o quê? Faltou a cerejinha do bolo. Digão, qual que é a cerejinha do bolo? É justamente o odor. Tem um produtinho aqui que é campeão de vendas aqui na loja do profissional. O odor que ele tem é capim-limão. Cara, esse é muito difícil lá pra vocês pôr vídeo, qual que é o tipo de odor. Você que é de São Paulo, dá um pulinho aqui na loja do profissional pra você sentir essa maravilha. E não só capim-limão, mas também temos odorizadores que chama Madeira do Oriente, né? Que é um produtinho bem legal também para odorização. Mas esse capim-limão aqui é uma coisa à parte, beleza? Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês pra conhecer mais profundamente os produtos da Adeproa. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários também de algum produto específico que eu tô à disposição pra ajudar vocês e tornar esse mercado profissional muito mais forte, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço do Digão e até o próximo vídeo!